Saudações, Denise! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje é Alanius dos Boys aqui. Exatamente, rapaz! Estou de volta aqui com meu querido Alanius, o chefe, porque nós vamos trazer mais um compilado aqui agora de fatalidades lindas, maravilhosas e deliciosas de Mortal Kombat Defenders of the Earth pra vocês. Esse jogo lindo que a gente tem feito aí vários vídeos acerca das fatalidades. E hoje, cara, neste compilado aqui, ele é bem especial, porque traz fatalidades aí dos chefes do jogo. Sim, nós temos aí Goro, Kintaro, Motaro, Shao Kahn, até Quan Chita nesse meio aqui, apresentando algumas fatalidades e coisas bem, assim, divertidas, eu diria, que os caras responsáveis por esse Mugen fizeram. Então, se você já está curioso, já dê seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alan. Deixa eu trocar a nossa tela, porque já está tudo devidamente preparado aqui, como vocês podem ver. Temos o Goro estátua ali no fundo e temos o Goro que está preso a dar uma fatalidade no fugido. E tem um detalhe que eu acabei de perceber aqui, que a barra de vida e a barra de especial são exatamente a mesma coisa. É, só que invertido, né, mano? O cara foi lá e fez uns recortes ali e beleza. Vindas do Mortal Kombat X, inclusive. Essas barras aí, ó. Muito da hora, cara. Então, Alan, sem mais delongas, bora ver essas fatalidades dos bosses aqui, que devem ser muito da hora, mano. Começando com o Gorão da Massa aí. Eita, socaço, velho. Você tá louco. Já começa desse jeito. Opa, vamos ver. Opa. Nossa senhora. Aqui abre o foguinho na mão dele. Pô, legal. Esse Fatality aí, ele já rolou em algum dos clássicos aí. Eu não lembro qual, se essa é no Trilogy ou alguma coisa assim. Mas ficou da hora o efeito na mão dele, mano. É, legal mesmo. Nossa senhora. Que isso? Nossa. Nossa. É muito forte. Tá justo, né, mano? Caramba, o cara taca o maluco de cabeça no chão. Geralmente enterra, né? Isso daí, pelo menos, sei direito. Cara, que da hora, mano. Vixe, olha. Eita, nós. Que da hora, velho. Socaço e a bolinha de energia. É, eu só achei meio bizarro que o cara saiu voando igual uma vara, né? Mas no restante... Ah, né? É de normal, de boa. Passa, né? Passa. É, tranquilo. Ó, achar o canzão da massa aí agora também. Is that your belt? Tocou a cabeça doido com a chita na tela, mano. Que coisa doida. Muito doido também, boa. Vamos lá, achar o canzão. Mais um. Eita, que isso? Ah, roubou, mano. Comeu. Caramba, mano. Tá melhor que eu assim, Alanis. Brincadeira, hein? É, comeu. Ah, dom. Foi ele que ensinou, né, Kai? Foi, então. Exatamente. No? Ah, parece aquelas... Aquelas flechas, mano. Aqueles arqueiros gigantes do Elden Ring, tá ligado? Sim, sim. Caramba, mano. Empalou o cara bonito ali, velho. Foda, mano. Ó, quintarão agora, hein? Achei legal. O cara pensou no peso da flecha caindo pra frente, assim. É, exato. Nossa senhora. Desmantelou a frutinha toda ali, velho. Cara, mas velho que... Esse pé tamanho 56 aí, mano. Isso aqui é o quê? É, eu achei meio estranho que ele chutou pra lá e o corpo veio pra cá, mas beleza. Ah, e ó... Ai, que da hora, mano. Baita referência ao Mortal Kombat 9 quando ele queima o Cabal, hein? É, é verdade. Que da hora, velho. Que da hora. Nossa, ainda ficou foguinho no esqueleto ali, mano. Some na 1. Dá um vegorão. O pior que o escorpo é esse aí. Eita, caramba. Nossa senhora. Da hora. Nu. O bicho pisou, pisou, pisou até. Nossa, e muitos desses aí, cara. Porque a gente tem os Fatalities dos Chefes no Trilogy e tem também no Mortal Kombat 9 via mod, né? Mas eu não lembro de ter visto esse. Caramba, clássicaço do MK4. É. Ele batendo o negócio, velho. É muito bom isso, Fatality, mano. Tem muita gente que pode achar bizarro, mas eu acho engraçado demais, velho. Eu acho também, mano. Eita, ó aquele golpe especial dele lá, velho. É. Não sei, mano. Tá bom, Conchi? Chega. Já foi? Tá sapateando aí agora no cara, né? Você tá louco, velho. Opa, mais um do Conchi, vamos ver. Caramba. Nossa senhora, fez um boi de tomate, hein? Ave. Pô, que da hora. Eu acho que tem alguma coisa dele nesse sentido. De ele mandar o cara pro portal e voltar alguma coisa, assim. Eu lembro que ele faz alguma coisa. Nossa senhora, botaram o piso. Nossa, velho. Virou um pudim ali, ó. Um purê também. Botarão, mano. Botarão da massa. Galera que tá com saudade desse bicho aí, viu? Nossa senhora, que isso? Ah, enfiou o rabo ali. Meu Deus do céu. Feita. Feita. Assim, eu não entendi muito bem não, mas tá bom. É, enfiou o rabo no cara, ele jogou pra trás e bateu no chão. Eu já entendi, foi isso. Ah, tá. Caramba, esse laser doido aí. Hein? Ah lá, mano. Caraca. Eu achei legal que eles fizeram o desenho dos isquinhos vermelhos no corpo do cara. É, foi cortando assim e meio que deu aquele efeito de, tipo, pera aí. Pera que vai cair, entendeu? É. Olha o Blaze. Olha o Blaze, cara. Doido, muito doido. Ah, velho. Caraca. Gente, só da cintura pra cima, irmão. Que louco. Da hora, da hora. Curti. Nossa, ficou da hora. Da hora demais. Ficou da hora demais mesmo esse aí. Caraca. Esquilexinho, viu? É? Mexendo assim todo, né? É. Da hora. Ó, Blazezão de novo, mais um. Caramba, que isso, velho? Chega. Nossa, mano, mandou um Punigod ali. É? Da hora. Da hora. Caraca, velho. Que doido, mano. Esses caras são muito criativos, na moral. Né? Ó, vamos lá. Mais um. Eita, que isso? Vai... Nossa, velho. Vai levantar uma caveirinha ali, não? Ah, não. Derreteu, né? Tudo ali, então. É, não. É, velho. Solveu. Caralho. Que doideira, velho. Que doideira. Ah, agora eu acho que são stage fatalities agora. Quer ver? Aí, ó. São os stages mesmo. Pô, que da hora. Você viu o ato do borro olhando? A borro olhadinha ali. É. Antes do bicho subir, que doido. Caramba, mano. Ó, era o negócio do cara, o Steam ia ter feito no Mortal 2 quando fizeram. É, cara. Ó, que da hora o bicho mexendo. Da hora. Ah, meu Deus, tu caí. Da hora, da hora. Da hora. Essa carinha do Kunglau ali, velho. Carinha de quem morreu sem perceber, velho. Ué. Tinha um negócio aí também pra cair? Caraca, irmão. Eita, nós. Achatou o personagem dele. Eita. Achatou na queda, velho. É. Balandro. Ó, mais um. Ué, é outro? É o mesmo? É pra cá do cenário. Que interessante. Ué. Entendi, não é o mesmo? Tá, é. É a mesma coisa. Caiu no mesmo lugar. É. Achei que ia cair de um jeito diferente, alguma coisa do gênero. É. Ué, esse aí também tem? Tem que ir na água, né? É, provavelmente. Legal. Ahá. Afogou, mano. Simplesmente afogou lá o bichinho. É. Ah, tá ok, mano. Tá ok. Da hora, mano, essas fatalidades, velho. Eu tô colocando umas piranha no lago, sei lá, alguma coisa. Pô, ia ser louco, hein? Aí ia ser louco, né? Ia ser doido demais se tivesse colocado umas piranha, algumas coisas assim. Tipo, o bicho cai lá e começa a devorar ele aos pouquinhos. Aí depois só sobe o esqueletinho, né? Igual sobe no Deadpool. É, ele fica debatendo e tal. Aí fica aqueles peixinhos pulando assim, igual os peixinhos do Ninja Gaiden, cara. Mas, pô, legal. Sim, ficou da hora. Principalmente, cara, porque o principal desse videozinho aqui, desse compilado, são os chefes, né? Eles fizeram ali fatalidades pra cada um deles e tal. Coisa que a gente normalmente não vê nos jogos assim. A não ser que a gente traga pros jogos atuais, que algumas cutscenes pode ter eles matando alguém ali, pá. Mas as fatalidades dentro de luta, assim, não é comum a gente ver. E eles criaram algumas aqui pra eles, entendeu? Algumas eu lembro de ter visto em algum jogo no Trilogy, talvez no 9, com os mods que tem lá no jogo e tal. Mas algumas aqui eu não lembrava de ter visto. Eu acho que é coisa nova sim, saca? E ficou muito da hora pra cada um deles ali. Alguns são marromeno, mas a grande maioria é muito legal, cara. Eu gosto da criatividade, né? Eu já falei isso diversas vezes. E eu acho que nesse ponto, é legal ver o que os caras conseguem fazer sem ter os sprites do negócio ali, né? Sim. E aí, tem que ir lá e tem que criar. Ah, então, ontem à noite, né? Depois que a gente gravou, a gente tava até conversando sobre isso, né, Caio? A questão do trampo que a comunidade tem pra fazer um negócio desse, né? Às vezes um cara vai lá e faz um personagem, dois personagens e tal, mas demora. É um negócio que é rápido de fazer, tem muito ajuste, sabe? Às vezes você vai lá e faz o movimento no braço do cara, e aí a hora que o cara levanta o braço, o sprite inteiro desce. E aí você tem que ir lá e fazer reajuste e mexer em tudo isso de novo. Então, não é uma coisa tão simples quanto parece ser, sabe? Pois é, meus amigos. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse compiladinho aí de fatalidades, agora trazendo dos bosses do Mortal Kombat Defenders of the Earth. Temos mais compilados de fatalidades agora também do Mortal Kombat New Era pra vocês, que é aquela salada muito doida que tem personagem que nem é da franquia Mortal Kombat, que eles colocam ali e botam fatalidade pra eles também. Então, comentem aqui embaixo se vocês curtiram essas que nós trouxemos. Temos animalities desse aqui também, dessa versão, poder trazer pra vocês. Muito em breve a gente vai ter aqui no canal. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. Vamos! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.